Chora coração Quero te ver Já que o destino achou melhor nos separar Porque não cumpro o trato de nunca mais te procurar Mas esse meu coração é incontrolável Só de ouvir tua voz fica indomável Não aguento as pancadas aqui no meu peito Ele só acalma com você Não tem outro jeito Então chora coração Grita o nome dela Que eu tô esperando Debruçado na janela Chora coração Traz ela de volta Diz que até hoje Nunca mais tranquei a porta Chora coração Chora coração Meu coração é incontrolável É incontrolável Só de ouvir tua voz fica indomável Não aguento as pancadas aqui no meu peito Ele só acalma com você No teu teito Então chora coração Então chora coração Chora coração Traz ela de volta Diz que até hoje Nunca mais tranquei a porta Chora coração Diz que até hoje Diz que até hoje Diz que até hoje Tchau Diz que até hoje Diz que até hoje